Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Pink e hoje estou trazendo um vídeo para vocês em tempos de quarentena do coronavírus para que a gente converse um pouco sobre como vai ser a dinâmica do canal durante esse período da quarentena. Como a maioria de vocês sabem, o carro-chefe do nosso canal são os vídeos de passeia e fala, em que eu vou nas lojas, mostro as tendências de decoração, mostro as novidades, os lançamentos e produtos diversos. Então, como eu não estou podendo ir nas lojas, esse tipo de conteúdo já não vai ter mais por aqui. E aí, vamos ficar sem vídeos, vamos ficar como no futuro aí dessa quarentena que a gente nem sabe quanto tempo vai durar. Então, se vocês querem vir para esse bate-papo comigo, estou fazendo esse vídeo extra só para a gente conversar um pouco e vocês saberem o que vocês podem esperar daqui para frente, eu vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou o arroba LadyLadyPink e vamos lá! Então, pessoal, como vocês já tiveram a oportunidade de ver no início do vídeo, né? Eu estou em quarentena, por isso não vou poder sair para gravar vídeos nas lojas para vocês, mas os conteúdos do canal não vão parar de forma alguma. Eu não sei se vocês já tinham percebido, mas geralmente eu estava fazendo assim, nas terças e quintas eu publicava vídeos de loja, que os nossos vídeos nas terças e quintas saem às 18h30. E aí, nos domingos eu publicava outros conteúdos, nos domingos é às 10h da manhã. Então, eu publicava coisas de mesa posta, coisas do meu lar, dicas, então eu deixava o domingo para outros conteúdos e terças e quintas para as lojas. Como agora não teremos lojas, nós vamos apenas trabalhar com esses outros conteúdos, principalmente coisas que agora eu posso gravar daqui para frente em casa. Só que eu também já tenho conteúdos gravados que ainda vão ficar sendo soltos para vocês aí no YouTube, então já tem algumas coisas gravadas e tem alguns vídeos maravilhosos que estão programados que eu acho que vocês vão amar de paixão e aí eu já vou dar um spoiler nesse vídeo. Um dos conteúdos que eu vou soltar para vocês, que vai ser amanhã, às 10h da manhã, vai ser uma mesa posta temática medieval. Eu recebi alguns amigos aqui para um jogo na minha casa e aí é um vídeo de receber em casa. Então, vai ter a mesa posta, vai ter a decoração da casa que eu preparei para receber os meus amigos, vai ter almoço, lanche, um vídeo completíssimo do jeito que vocês amam. O vídeo ficou gigantesco, gente. É um vídeo de 44 minutos, então é um vídeo perfeito para quarentena. Mas assim, eu escolhi a trilha sonora a dedo e eu não vou mentir, eu fiquei super orgulhosa desse vídeo. E assim, está tão legal, mas tão legal, que eu arrisco dizer que é um dos melhores vídeos que eu já produzi aqui no canal. Então, acho que realmente vocês vão amar. E esses vídeos de receber em casa, com dica para o almoço, né? É ótimo porque vai servir para vocês fazerem daqui para frente em qualquer data que vocês queiram receber em casa. De repente, ver o menu que eu preparei para os meus amigos. Ou se vocês também vão fazer uma tarde de jogos, como é o caso, né? Que seria uma tarde de jogos. Então, vocês vão adorar as ideias. E aí, está maravilhoso. Então, esse vídeo sai amanhã. Para a semana, temos um vídeo que é um passeio no aquário natal. Eu fui no aquário natal no período do carnaval. Foi um passeio que eu fiz com a minha mãe e com o meu esposo. Nós fomos lá e eu filmei todo o aquário para vocês. Lá é aquário zoológico, centro de reabilitação de animais. Então, para quem tem vontade de ver esse aquário, conhecer as espécies de animais que tem por lá, vocês vão poder ver tudo. Então, vai ser como passear dentro de casa. O vídeo também está muito legal. Parece que realmente estamos lá dentro dos aquários. As filmagens ficaram ótimas. Eu, quando estava filmando, nem imaginei que ficaria tão bom e ficou maravilhoso. Então, acho que vocês vão gostar muito também. E também é uma forma de passear, né? Pode juntar a criançada aí na sala para ver com os filhos de vocês que eles vão amar esse passeio. E conhecer um pouco mais esses animais que eu vou mostrar no vídeo. Então, está muito legal e também é bom para quem for turista, né? Quem um dia quiser ver a Natal, conhecer. Também é uma programação ótima para fazer aqui na cidade. Outra coisa que eu vou trazer para vocês é que agora, no mês de março, foi o aniversário da minha mãe. No iniciozinho do mês. E aí, eu preparei várias coisas para tornar o dia dela super especial. Mas isso é uma coisa que eu sempre faço com ela, todos os anos e todas as datas especiais. Seja aniversário, dia das mães, Natal, várias datas. E aí, eu pensei, poxa, eu poderia mostrar para o pessoal, né? Como é que eu faço, né? Para surpreender a minha mãe, surpreender as pessoas que eu amo. Dando dicas. Então, vai ter um vídeo muito, muito legal. Que são seis dicas para surpreender quem você ama. Então, se você quer se tornar uma pessoa surpreendente. E fazer a pessoa ver o quanto você a ama de uma forma muito especial. Eu vou dar dicas que são super valiosas para isso. Então, esses três vídeos já estão programados. São os nossos próximos vídeos de domingo, de terça e de quinta-feira. Estão super legais. E aí, na sequência, vamos ter vídeos que eu vou produzir aqui na minha residência. Eu estou pretendendo decorar a minha casa para Páscoa. Então, vou aproveitar essa quarentena para fazer a decoração daqui da minha casa. Eu também vou mostrar um vídeo de faxina. Que eu nunca fiz vídeo de faxina aqui. Já fiz vídeos, assim, limpando a cristaleira, né? Os espelhos. Dando dicas, assim, pontuais. Mas aí, vamos fazer uma faxina no quarto, né? Porque também, nossa diarista também não pôde vir trabalhar. Então, a gente tem uma pessoa que nos ajuda uma vez por semana. Ela não pôde vir. E aí, meu marido aproveitou para fazer a faxina na casa. Então, vocês vão ver o marido fazendo faxina. Olha aí, que vídeo inédito aqui no canal. Vai ser super legal também. E a outra coisa que eu quero também falar para vocês é que... Eu tenho pautas anotadas que eu queria trazer para vocês já. Que era tipo assim... Se eu tiver que produzir um conteúdo em casa, quais são as coisas que eu posso gravar? Então, que seriam esses vídeos dos domingos, né? Que eu faço. Então, eu tenho tudo anotado no meu caderninho. Eu já tenho várias pautas. Então, tem muita coisa que eu posso produzir conteúdo para vocês. Algumas delas são pedidos de vocês, que vocês já fizeram. Então, sempre que vocês me fazem um pedido, eu anoto esse pedido. E aí, quando eu tenho uma oportunidade, eu gravo. E aí, eu quero aproveitar esse vídeo também para pedir que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos. O que é que vocês gostariam de ver eu gravando aqui na minha casa? O que é que vocês gostariam de ver? Que dicas que vocês gostariam que eu desse? Já me pediram dicas, por exemplo... Tem uma das seguidoras que é recém-casada e ela me pediu dicas para esse enxoval inicial do casamento. Tem gente que já pediu para ver meu acervo de supply de jogos americanos. Então, eu tenho todas essas dicas que vocês já me deram anotadas. São coisas que dá para a gente produzir aqui em casa. Então, fica ótimo, né? Até porque eu também não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, né, gente? Pode ser que isso tudo seja até o final de abril. Ou pode ser que seja mais do que isso. Então, como será muito tempo, realmente eu vou precisar de muito conteúdo. E aí, tenho essas sugestões de vocês já. Eu tenho essas pautas guardadas. Tem coisas ainda do meu casamento que eu nunca publiquei para vocês, que eu gostaria de publicar. Como, por exemplo, o site do meu casamento, gente. Foi muito especial que eu preparei o site. São dicas maravilhosas. E como eu sei que daqui para frente muita gente ainda vai casar na vida, então é uma dica que vai servir para todas as noivinhas de plantão. Eu também gostaria de fazer vídeos que era o meu casamento comentado. Então, eu queria fazer o meu casamento comentado na igreja. Mostrando para vocês as coisas especiais que eu preparei para a cerimônia da igreja no meu casamento. E o meu casamento comentado na parte da festa. Também dizendo quais as coisas especiais que eu programei na festa. Então, também vai ajudar muito aí quem vai casar e que gostaria dessas dicas e dessas ideias. Então, eu estou contando para vocês aqui várias ideias, várias dicas, né? Que eu estou pensando aí para essa quarentena. E aí também teremos outros conteúdos que vocês podem sugerir aqui embaixo. Que eu vou anotar todos. E o que der para filmar para vocês, eu filmo, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não estou trancada em casa apenas assim de pernas para o ar, né? Assim, eu não sei se a maioria de vocês sabem, né? Mas eu trabalho fora. Então, eu trabalho todos os dias de segunda a sexta-feira. E eu nunca falei muito para vocês sobre o meu trabalho. E aí, eu tinha planos de que quando eu completasse 100 mil inscritos, né? Se a gente conseguisse chegar nessa marca, de fazer aquele vídeo que é bem tradicional aqui no YouTube, que são 50 fatos sobre mim. E aí, vocês teriam uma oportunidade de conhecer várias curiosidades sobre a minha vida. Várias coisas que vocês nem imaginam. Então, eu também falaria onde eu trabalho, né? Para quem tivesse curiosidade de saber. Algumas pessoas já perguntaram o que eu faço, gente. Eu faço um trabalho na área de gestão em uma empresa. Mas eu nunca falei sobre o meu trabalho. Eu nunca falei para vocês como foi que tudo isso começou. E aí, eu também estava pensando. De repente, nessa quarentena, eu poderia antecipar esse conteúdo. Não esperar os 100 mil inscritos. E vocês saberem o que eu faço fora do YouTube. Porque quando a gente começa a produzir vídeos para o YouTube, né? A gente começa a produzir conteúdos. E as pessoas se interessam pelo conteúdo que a gente está produzindo. E não necessariamente pela nossa vida pessoal. Mas com o tempo, a gente vai ganhando mais seguidores. As pessoas vão criando realmente um carinho por nós. E elas começam a querer saber mais curiosidades sobre a nossa vida. Então, algumas pessoas já me perguntaram. Imagino que algumas pessoas tenham essa curiosidade. E aí, se vocês têm essa curiosidade também, gostariam de saber qual é o meu trabalho, né? Então, deixem aqui nos comentários. Que se eu vi que realmente vocês querem saber disso aí, eu posso antecipar esse conteúdo e já falar para vocês como é o meu trabalho fora do YouTube. E aí, a minha empresa, ela disponibilizou todos os recursos para que eu ficasse trabalhando em casa. Então, eu continuo trabalhando normalmente de segunda a sexta-feira, fazendo teletrabalho, né? Que é esse home office. Então, eu fico trabalhando aqui. Então, assim, eu não estou, assim, com o tempo livre para ficar gravando mais vídeos, não. Então, eu vou continuar publicando nos mesmos dias de sempre. Que são terça, quinta e domingo, né? Só está sendo um pouco mais facilitado. Porque eu não preciso me deslocar para ir para o trabalho, sair para almoçar, coisas assim. Então, eu estou passando mais tempo em casa e isso ajuda muito. E então, pessoal, isso foi mais um bate-papo para tranquilizar vocês de que eu não estou saindo de casa. Inclusive, os shoppings da minha cidade já estão fechados aqui de Natal RN. Então, está tudo fechado. Então, realmente, a cidade inteira entrou em quarentena, né? Os profissionais de saúde continuam trabalhando, né? Em todo o Brasil. Eu tenho uma amiga que ela é da área de saúde. Ela trabalha em um hospital. E ela falou que o hospital que ela trabalha é no interior. Então, ela fica longe do marido e da filha. E aí, ela falou que nem sabe quando é que vai poder voltar para casa. Então, pelo nosso bem, pelo bem dos nossos familiares, por respeito aos profissionais de saúde que estão se arriscando e se dedicando tanto nesse período de quarentena, vamos nos confinar, vamos ficar mais reclusos em casa e vamos procurar fazer programações em casa, ficar tranquilos. Que se Deus quiser, esse desespero vai passar. Se Deus quiser, nossos entes queridos e nós ficaremos em paz e com saúde nos nossos lares. Tomem todos os cuidados necessários. Não esqueçam de lavar as mãos. Não esqueçam de passar álcool em gel, né? Quando acontecer de vocês terem que sair por algum motivo. Então, façam todos os aceios necessários, né? Para combater esse vírus. E aí, eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês fiquem bem. Fiquem ligadinhos aqui no canal se vocês estiverem de quarentena. Então, aproveitem para colocar em dia os vídeos aqui do canal. Assistam as playlists. Que eu tento fazer com que vocês saiam um pouco de casa. Na maioria dos vídeos que eu produzo aqui. Então, é uma forma, às vezes, de você, se você não perdeu algum conteúdo do passado, aproveita para assistir e fingir que você está passeando comigo nas lojas, saindo de casa. Então, não deixem, né, de conferir esses conteúdos, tá certo, gente? Eu desejo que vocês fiquem com Deus. Vai dar tudo certo. E a gente vai se comunicando por aqui, pela comunidade, pelo Instagram, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E muito obrigada pela atenção. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL